Ei! Ei! Tira as mãos das minhas árvores. Tá derramando meu dinheiro. Sua fazenda será fechada. O quê? Se eu não tirar cada gota das minhas árvores, vou falhar. A associação vai receber seu xarope de qualquer maneira. Pode emprestar algum dinheiro? Eu emprestaria se eu pudesse, mas eu tenho uns rolos aí com gente muito mais assustadora que você. Mas o que serve de roubar a associação? Tem esquadrões de segurança, câmeras? Não tem câmeras. É só um segurança ali. Associação, acha que você não é nada? Acham que você é invisível? Sai fora daqui, otário. Quem é melhor que um homem invisível pra roubar um milhão de dólares em xarope debaixo do nariz deles? Não vem o roubo. Parceira? Parceira. Eu arrumei um novo segurança. Vamos quebrar ele lá, Anderson Silva. Uma ou duas pancadas já quebram os ossos. Pode dar certo. Ei, Anderson Silva, esse cara é dos bons. E o nosso plano? Eu improvisei. Polícia! Nunca esqueça seu canivete. Madeira! É a sua chance. E mostrar pra todo mundo que você acha melhor. Quem é que manda mesmo? Abre a porta, Mike. Eu tô congelando aqui fora. Eu gosto de um roubo. Eu tô com a dor. Aí tchau! A CIDADE NO BRASIL